O crédito acessibilidade, uma linha de financiamento do Banco do Brasil para produtos e equipamentos que dão mais qualidade de vida a pessoas com deficiência, como andadores, sistemas de computador, órteses e próteses, por exemplo, alcançou 71 milhões de reais desde fevereiro de 2012. O volume de empréstimos cresceu 266% de janeiro a outubro deste ano em relação ao ano passado. A iniciativa, que faz parte do programa Viver Sem Limites, do governo federal, permite financiamento de até 100% dos produtos com prazo de pagamento de até 60 meses. O limite máximo é de 30 mil reais. Para mais informações, acesse www.bb.com.br barra crédito acessibilidade. De Brasília, João Pedro Neto.